Bob Guerreiro, eu vou ensinar pra vocês como trocar o filtro do ar-condicionado ônibus. Primeiro você precisa de uma chave dessa. Tira esses dois parafusos, um aqui e outro aqui. Aí você vai pegar e fazer esse movimento aqui, ó, 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 pronto. Tirando essa peça aqui, você vai pegar a sua mão e fazer isso aqui, ó, 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 ó. Ó, você puxou aqui, pronto. Você já tá vendo visivelmente o filtro do ar. Pegou o filtro do ar, meteu o dedo assim e puxou. Aí você pode ver que está bastante sujo. O novo, por favor. Olha a diferença. Tá vendo aí? Mas é muito importante você não empurrar o filtro agora. É muito importante você pegar um pano e dar uma limpadinha aqui dentro. Pra vocês aí, donos de carros, que gostam de mexer no carro, ó, trocar o filtro, não precisa nem pagar o mecânico, pô. Só tirar esses parafusos e trocar. Ah, cara, limpa. Já vai inventar de mexer. Não vai quebrar esses parafusos e vai sair mais caro. Não, faz isso não. Rapaz, vai descansar. Vai estar mexendo em carro. Se tu consertar o carro, comer, 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 ganhar dinheiro. Cara, do diabo.